Opa, tudo certo? Chegamos a segunda-feira, começamos mais uma semana, semana diferente, né? Tem feriado no meio, tem o dia quinze ali na quarta, já no horizonte, né? Pra você já preparar um descanso, no meio de semana, no meio da semana fica legal, né? A questão é que tem duas segundas-feiras na semana, né? Mas vamos em frente. Chegamos a segunda-feira, dia treze de novembro de dois mil e vinte e três, análise de notícias internacionais no ar e o assunto de hoje, número de chineses que cruzam a fronteira do México para os Estados Unidos bate novo recorde em dois mil e vinte e três, é o assunto de hoje e eu te conto a partir de agora. O número de imigrantes chineses que entram nos Estados Unidos pela fronteira sul atingiu um novo recorde, os funcionários da alfândega e também da proteção de fronteiras detiveram vinte e quatro mil e quarenta e oito cidadãos chineses na fronteira com o México durante o ano fiscal de dois mil e vinte e três, que terminou no último mês de setembro. Mais de doze vezes as mil e novecentas detenções no ano fiscal anterior. Então, só pra você lembrar, é muito número, não é? Neste ano fiscal, vinte e quatro mil e quarenta e mil e quarenta e quatro mil. No ano passado, mil novecentos e setenta detenções, né? Um número infinitamente maior e também um aumento de mais de sete mil por cento em relação a dois mil e vinte e um, quando apenas trezentos e vinte e três cidadãos chineses cruzaram a fronteira durante estritas proibições e bloqueios de viagens devido à pandemia. A tendência realça ainda a forma como os imigrantes em todo o mundo estão conscientes da falta de fiscalização na fronteira dos Estados Unidos. Uma festa, né? Ao mesmo tempo que aumenta o receio de possíveis espiões chineses adentrando o país. Esse é o ponto. Em junho, o deputado Mark Green, que é republicano do Tennessee, presidente do Comitê de Segurança Interna da Câmara Norte-Americana, soou o alarme sobre a onda de imigrantes chineses que entraram nos Estados Unidos, alegando que a maioria são composta por homens em idade militar, com ligações conhecidas com o Partido Comunista Chinês e também o Exército de Libertação Popular. Em resposta, um porta-voz do Departamento de Segurança Interna disse que o departamento usa informações biométricas e biográficas sobre aqueles encontrados na fronteira para identificar potenciais terroristas ou criminosos e evitar então a sua libertação dentro dos Estados Unidos. O porta-voz também enfatizou que qualquer pessoa que represente uma ameaça à segurança nacional ou a segurança pública é detida e não é liberada nos Estados Unidos. Mas, olha o número, hein? Esse ano fiscal, vinte e quatro mil e quarenta e oito. No ano passado, mil novecentos e setenta e no ano retrasado, trezentos e vinte e três. Um aumento considerável, né? Em dois anos, sete mil por cento, segundo diz a matéria de chineses, a maioria homem, em idade militar, com ligações com o comunista chinês e o exército de libertação popular. Olha com quem a gente está lidando. Mas o que estes já perceberam? Perceberam que a entrada, né? Pela fronteira México e Estados Unidos é uma festa. Infelizmente, esta é a situação. Agora eu te pergunto, se todos esses ali, né? Foram detidos, detidos, será que não passaram membros do Hamas, do Bolá, enfim, Talibã, entre outros? Perceba, olha com quem a gente está lidando e a fragilidade, a vulnerabilidade numa gigante fronteira e que aparentemente, né? Tem servido de entrada fácil pra estes que assustam os americanos. Eu repito, eu disse isso aqui ontem, né? Nós temos esse assunto muito provavelmente balizando as discussões como um dos principais, se não o principal tema das eleições do ano que vem. Por quê? Nem os prefeitos e governadores democratas estão se por suportando mais esta situação de ter que amparar ilegais dentro do seu território. Bom, vamos pra sugestão de hoje. A Daniel Toledo tá chegando e hoje vai falar sobre um milhão e trezentos mil vistos americanos emitidos pelo Brasil apenas neste ano de dois mil e vinte e três. Um número expressivo de consulados e embaixada que estão trabalhando de verdade pra tentar diminuir as filas do Brasil. Aliás, quem conta os detalhes pra você e quem entende do assunto, Daniel Toledo, especializado em direito internacional da Toledo e advogados associados. É a dica de hoje pra você. Por aqui eu volto amanhã, véspera de feriado, hein? Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.